Essa, essa aqui é a Silvia Helena, a única que me acompanha aqui nas minhas epopeias automobilísticas. Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco, e hoje a gente vai falar de automobilista 2 Beta, ó, que novidade, mas tem um plot twist aí, vamos brincar de automobilista 2 Beta usando óculos de realidade virtual, no meu caso o Oculus Rift versão para consumidor 1, essa belezinha que já está ficando um pouco ultrapassada, mas com o dólar a 200 mil reais, não vou poder trocar tão cedo. A gente vai fazer 5 voltinhas com o Sprint Race, um carrinho sensacional de uma categoria brasileira, organizada pelo Tarso Marques, que eu acho espetacular, são 5 voltinhas em Jacarepaguá, e eu quero testar a qualidade do gráfico, a performance, se vai ficar muito lento ou não, se vai ficar muito travado ou não, e a capacidade de imersão que o óculos VR ou que qualquer óculos de realidade virtual conseguirá ou consegue trazer para o AMS 2 Beta. Lembrando então, como o próprio nome diz, essa é uma versão Beta do automobilista 2, a versão final, a versão pelo menos muito mais avançada, vai ser lançada agora no final do mês pela Razer Studios, e tudo que vocês verem aqui de bugs, levem isso em consideração, beleza? Então, vamos para 5 voltinhas em Jacarepaguá, usando o Sprint Race. A inteligência artificial vai estar em 100% ou 95%, agora eu não lembro, depois eu vejo lá, beleza? Então, vamos para a pista, tentar sobreviver 5 voltinhas em Jacarepaguá sem rodar, vambora. Ah, então vamos lá, ó. Seguinte, estou meio de lado aqui, mas na hora que eu estiver jogando eu vou centralizar a paradinha. Ah, a gente vai correr, só mostrar antes como que vai ser as minhas qualidades gráficas aqui do jogo, ó. Não é no modo janela, textura está alta, é a mais alta que tem, o anisotropic está em 8x, v-sync ligado, esse MSAA, que é um anti-aliasing mais avançado, eu desliguei, eu vou colocar esse SMAA height aqui, eu não sei qual que é a diferença, não sei os termos técnicos, nem sei o motivo técnico pelo qual fica muito mais leve com esse filtro de antiserrilhado aqui. Não sei a diferença, mas, cara, na performance a diferença é gritante. O resto está no alto, eu tirei os pitch crews aqui, porque ele só faz, só deixa, é o pessoal do pit stop, né, ele só deixa o jogo mais lento na reta de largada, então não vale a pena. Sombra no médio, mais ou menos o que estava já quando eu estou correndo em 3 telas. Vamos correr, eu estava com um formulita aqui, mas eu não quero não, eu quero correr com um sprint. Cadê o sprint? Sprint, 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 aqui, sprint race. Eu vou correr com o carro do Rubeta, Rubens Barrichello, peraí. Aí, assim fica mais fácil. Está gravando? Está gravando, tomara que seja gravando. Mesmo esqueminha, 5 voltas, jacaré paguá. Agora, eu vou só que ter que centralizar aqui. Se eu tiver que reiniciar a corrida, é porque primeiro eu vou focar só em centralizar o jogo, a minha posição no cockpit. Eu não tenho um jeito melhor de centralizar, eu não sei como que pode ser centralizado de maneira mais eficiente, mas primeiro eu me posiciono, eu fico reto no cockpit aqui, aí eu aperto o espaço e aí eu tento manter minha cabeça centralizada para ficar na posição correta do piloto no cockpit do carro. Vocês vão ver, vamos colocar start aqui, vamos embora. Ó, está tudo torto. Aí, acho que está bom. Vamos embora. Ó, caramba, estou... Ah! Eu vou ter que sair, peraí. Eu vou ter que sair e colocar no câmbio automático. Porque é o seguinte, o sprint aí, ele usa borboletas para mudar de marcha. E o automobilista 2 beta ainda tem um bug... Ah, não, onde que eu... Controles, era aqui? Ó, eu preciso colocar a marcha automática, porque ele tem algum bug ainda que ele não aceita, ele não entende os comandos da borboleta. E se eu coloco no câmbio manual, ele vai aceitar só o câmbio H aqui. E o sprint race não usa câmbio H. Então, vamos de volta aqui. Mas já senti que o jogo está meio pesado, viu? É... Ah, uma coceirinha. Ele não fica tão pesado na... Eu já corri um pouquinho com o Oculus Rift, dei duas voltas aqui com o Rift, sem gravar, ele não fica tão pesado, não. Mas eu já percebi que aqui na hora que eu estou usando o OBS para gravar, ele está bem pesadinho. Principalmente na largada. Então, ó, câmbio automático, tá? Mas é porque não tem jeito mesmo. Está bem legal. A qualidade gráfica está boa. A imersão está muito legal. Esquece, né? Vamos tentar de novo. Para ver se a gente aprende a hora de frear e não atropelar os amiguinhos virtuais na corrida. Seguinte. Ela também não está tão centralizada assim, mas está bom. Parece que foi até mais estável agora. A sombra está meio esquisita ali na frente. A tendência é que fique mais leve à medida que a corrida vai avançando, né? Porque os carros vão se espalhando na pista. E aí... As coisas vão ficando melhores. Mas talvez eu devesse... Tirar um pouco os grafos. Nossa. Como que você faz isso aqui? Como que você faz ali sem tirar o pé com esse pneu frio? Eu sinto que a inteligência artificial tem um problema de inconstância na volta. Em algumas partes da pista... Nossa, que legal. O efeito de iluminação está muito legal, cara. Eu sinto... Quase que eu coloquei a mão na minha frente para tampar o sol que bateu na minha cara agora aqui no jogo. Eu sinto que a inteligência artificial está um pouco inconstante ainda. Em algumas partes da pista ela é muito rápida. E em algumas outras... Ó, batendo no limitador. Então, como tem um probleminha na reta. Meu pai do céu! Meu Deus do céu! Como que... Que perde a traseira naquela curva ali? Devia ter treinado mais, né? Está no 110 por... 100 por cento. 110 foi a gravação com a R-Infector 2. Está no 100 por cento de dificuldade? Talvez seja muito difícil para mim. Mas, pelo menos, a gente vai passar vergonha... Vou passar vergonha... Correndo rápido, né? Ó, aqui na reta dá para sentir que fica um pouquinho mais lento, fica um pouquinho mais truncado a atualização. Eu, com certeza, não estou a 90 quadros por segundo. Deve ter abaixado para 45. Essa parte que eu consigo ir melhor. Olha só, eu falei da inconstância, né? Aqui, por exemplo, ó... Eu já tinha percebido no teste que eu fiz que eu sou mais rápido que eles nessa curva aqui. Não faz sentido nenhum. Mas aqui... Eu perco lindamente... Uh, peguei a parte suja da pista! A posição de pilotagem aqui é bem traseira. Agora vai batendo limitador ali. Eu vou acabar ficando para trás de novo. Mas não tem problema. Não me julguem. Não julguem a pilotagem. Julguem só as minhas... As minhas percepções. As minhas avaliações aqui com relação a Automobilista 2 Beta em realidade virtual. Mas, cara... Uma coisa que eu já posso dizer que é muito legal... É estar dentro do circuito do Rio de Janeiro. Em 3D. Coisa linda. Isso, para mim, é uma das coisas mais legais e insuperáveis. Do automobilista. Seja o primeiro, seja o segundo. É o fato da gente ter conteúdo nacional, cara. Conteúdo nosso. Disponível em uma qualidade tão alta. Que nem a Razer consegue trazer. Isso, para quem gosta de AV e é brasileiro. É, cara... É imprescindível ter esse simulador aqui. Ainda mais agora em VR. Ó, o pneu vai esquentando. Eu consigo acelerar um pouquinho mais na retomada das acelerações aqui. Na saída de curva. Aqui o carro... Essa primeira parte é um pouquinho mais fechada. Ó. Muito bom. Está pegando um pouquinho as manhas. Porque... Não só eu não lembrava os detalhes do circuito aqui, mas o carro, ele é uma... É uma besta totalmente... Própria aqui, o jeito de pilotar. Agora aqui, cara... Como que esses caras conseguem fazer essa... Essa... Essa perninha... Tão rápido é um mistério. O Force Headback está bem legal também. Impressionante como eu fico mais imersivo no... No VR. E a minha voz, eu sinto que ela está mais alta que o normal também. Porque quando eu estou correndo no... Com três telas, eu consigo fazer o som... Eu consigo fazer o som do microfone e ter retorno no meu ouvido. Aqui eu estou usando o fone de ouvido do... Do óculos. E eu não tenho o retorno do ouvido no meu microfone. Então eu... Fico achando que eu estou falando baixo e... Chega uma hora que eu tenho certeza que eu vou estar gritando durante o vídeo. Eu desliguei o ar-condicionado e está um calor infernal aqui no meu quarto agora. Eu moro em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Perto de... Sei lá. Não é tão perto, mas é tão quente quanto o Ribeirão Preto. E... Cara... É um inferno aqui de calor. Está 35 graus agora lá fora. Não dá para ficar sem ar-condicionado. Ó... Gostoso controlar o acelerador para impedir que o carro sai de traseira. Uma questão meio vetorial, né? Que coisa deliciosa, meu amigo. É gostoso demais. Esses lapsos de boa pilotagem que eu consigo ter de controle de carro é gostoso demais. Eu imagino para quem realmente é bom nisso aqui. Deve ser uma delícia, cara. O... O AMS 2 Beta aqui, ele tem aquela mesma opção. Eu não sei se tem no... 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 O AMS 2 Beta aqui, ele tem o Assetto Cores. Mas ela tem no Assetto Cores. Eu acho muito legal. Você consegue... Se eu levantar do banco aqui e ficar de pé, eu vou conseguir ver o meu carro... Por uma câmera externa. Isso é muito legal, cara. Dá uma... Dá uma dimensão do tamanho que são esses carros. Eu não vou fazer isso porque eu vou acabar caindo aqui. Eu não tenho... Minha namorada não está aqui, está viajando. Eu não consigo... Não tem ninguém para me ajudar a ficar de pé usando óculos. Ó, mais uma para passagemzinha. Muito bom. Está com câmbio automático, ajuda bastante, né? Mas olha como que é espartano, o cockpit. E o piloto fica centralizado e bem distante do... Do carro, do... Do bico do carro. Tem que ter uma noção de profundidade muito... Muito apurada para conseguir evitar uma batida traseira. Eu não consigo enxergar onde que está a frente do meu carro direito. Mas a visão é muito boa. A visão da... Tirando essa parte da profundidade, por conta do piloto estar muito afastado. A posição de assento dele é mais ou menos semelhante com a do Stock Car, né? Eu acho que até por uma questão de segurança, como você fica um pouco afastado da parte frontal, numa batida de frente, assim, você não vai ter tanto impacto imediato. O carro vai conseguir absorver bastante o impacto. A posição é muito parecida com a da Stock Car, com o Stock Car. E ela é muito, muito boa. Tirando essa parte, como eu disse, da profundidade, ela é muito boa. Você tem uma visão bastante ampla do... Não só do carro, mas dos retrovisores, do... Do circuito, da tangência, da pista. Uhul! Meu Deus do céu! Trazerada linda! Ah, não, não, não! A parte suja! Uhul, isso aqui não é zebra, isso aqui é uma calçada, meu amigo. Isso aqui eu não entendo. Exagerando um pouquinho. Pedindo pra errar. Ó, o outro carro do Rubinho tá ali na frente. Eu adoro essa sprint race, cara. Desde que eu vi o pessoal do Acelerados fazer um vídeo deles correndo na categoria, eu achei muito legal. Eu adoro esses campeonatos meio regionais, de baixo custo. Eu acho... Pra mim, o automobilismo, de verdade, é isso aqui. É onde o pessoal... Que não tem... Dinheiro, que não tem cacife pra manter... Uma carreira... Em categorias internacionais, consegue... Exercer todo o amor por esse esporte... Terrivelmente gostoso. Terrivelmente sensacional, que é o automobilismo. E quem tem menos dinheiro ainda vai pro virtual, né? Ou aqui também quem tem dinheiro e não tem habilidade, ou quem tem dinheiro mas não tem tempo, enfim. O avê tá aí pra gente poder... Exercer essa paixão nossa... De mais uma maneira. Uh, meu Deus do céu! Delicioso! Ah, acabou! Acabou! Cara! Senhores! Uh! Tá quente. É... Vou falar mais baixo agora. Sensacional! Tá? É... Eu não sei como que vai tá a qualidade gráfica na hora da gravação. É... E eu sei que não dá pra ter a imersão da... Do ambiente 3D que você tem quando tá no Oculus Rift ali. Mas o que eu posso dizer, se você tem o Oculus Rift, você gosta de automobilismo nacional, compra o AMS 2 Beta aqui... Ah, na verdade, compra o Automobilista 2, né? Não vai ter acesso ao Beta demais, mas eles vão lançar agora no final do mês já. Então, quando lançar, compra porque é legal demais, cara. Não só porque é conteúdo brasileiro, é conteúdo que a gente tá acostumado, que a gente cresceu vendo, mas é porque é bom mesmo, cara. O trabalho que eles estão fazendo é muito legal. Eu tô muito, muito feliz em tá... Em tá... Vivendo uma época que a gente tem uma empresa brasileira tão legal que nem a Razer Studios fazendo um conteúdo de qualidade absurda pra... Principalmente pro mercado nacional, porque, cara... Gringo não tá nem aí com o Tarumã, com o Cascavel, com o Jacaré Paguá. Os caras não gostam, não tão nem aí. Eles gostam, acham que a pista é um traçado legal e tal, mas quem gosta mesmo é a gente, cara. E se você curte o automobilismo virtual, tem condição... Tendo um óculos Rift ou não, tem uma telinha que já é o bastante, cara. Isso aqui é só firula. Compra o AMS 2 quando você tiver a oportunidade. Na hora que sobrar uma graninha, na hora que aparecer uma promoção, se a grana estiver apertada, compra porque vale a pena mesmo, cara. A gente, nesse meio principalmente, a gente não tem muita coisa... Muito do que se orgulhar no país. E a Raza Studios é uma empresa muito legal. Não tem... Você vê, cara. Os caras... Eu acho, né? Mas não tem dinheiro de governo nenhum aqui. Não tem investimento público nenhum. É a grana dos caras ali. É o que eles vendem, é o que eles têm de dinheiro pra conseguir se manter, pra conseguir se bancar nesse mercado aqui. E você vê, pela reação das pessoas fora do país também, que eles têm um respeito imenso pelo pessoal da Raza Studios. E eu acho que é um pouco de obrigação. Se você... Se a questão financeira não é um problema pra você, é uma obrigação até um pouco moral nossa em... É... Apoiar um serviço, um produto tão legal quanto esse do Automobilista 2. O Automobilista 1 também já era muito legal. E no mais é isso aí, senhores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou de fato, deixa like, comenta, compartilha. E dê sugestões aí de outros tipos de conteúdo que vocês gostariam de ver aqui no canal. Que eu tô sempre disposto a seguir a dica de vocês. Beleza? Falou, pessoal. Tchau, tchau.